A polícia recupera dados do celular do pastor Anderson do Carmo, assassinado há seis meses. O conteúdo pode revelar a motivação da morte do marido da deputada Flor de Lice. Veja só. Agentes da divisão de homicídios de Niterói tiveram acesso ao histórico de conversas e arquivos do celular do pastor Anderson do Carmo, morto na porta de casa em Niterói em junho desse ano. O aparelho desapareceu um dia após o crime. Os policiais tentam identificar com quem o celular ficou até ser inutilizado. Pelo menos três depoimentos ligam a deputada federal Flor de Lice ao celular do pastor Anderson do Carmo. A parlamentar sustenta desde o início que não teve contato com o aparelho após o crime. Mas não é o que diz o vereador de São Gonçalo, Wagner Andrade, mais conhecido como Misael. O filho adotivo do casal, que chegou a ser acusado pela própria mãe, afirma que Flor de Lice pegou o telefone do marido no dia do seu enterro. Dois filhos de Flor de Lice já estão presos por envolvimento no crime. Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas dos Santos de Souza. Eles devem prestar um novo depoimento hoje na delegacia de homicídios de Niterói. A polícia agora investiga o envolvimento de outras pessoas da família no assassinato do pastor Anderson do Carmo.